O Belivaldo, ele vai cumprir a tarefa dele daqui a pouco. Ele não será mais governador. Eu quero mesmo conversar com o povo de Sergipe sobre qual é o futuro que o povo de Sergipe quer. Às vezes a gente passa mais tempo conversando com as lideranças do que ouvindo a sociedade. A gente precisa ouvir a sociedade, ouvir o povo.